Hoje é o dia Eu quase posso tocar o silêncio A casa vazia Só as coisas que você não quis Me fazem companheia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer Tudo que vai Deixa o gosto, deixa as fotos Quanto tempo faz Deixa nos dedos, deixa a memória Eu nem me lembro Salas e quartos Somem sem deixar vestir Seu rosto em pedaços Misturado com o que não sobrou Do que eu sentia Eu lembro dos filmes que eu nunca vi Passando sem parar Em algum lugar Em algum lugar Tudo que vai Deixa o gosto, deixa as fotos Quanto tempo faz Deixa nos dedos, deixa a memória Eu nem me lembro Eu nem me lembro Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Eu já nem sei Mas o que é meu Nem me lembro Nem quando Nem quando Nem onde Nem quando Nem onde Ficam o rosto, ligam as fotos Quanto tempo faz? Ficam os dedos, fica a memória Eu nem me lembro mais Ficam os dedos, fica a memória